Oi galera, eu sou a Paola do Livros e Fechicos e hoje eu vim montar uma listinha talvez um tanto polêmica. Eu escolhi alguns livros que vocês me indicam muito, muito, mas eu não tenho vontade de ler. Eu sei que tem gente que acha que um canal literário é só eu indicando livros sem parar e falando sempre dos mesmos livros que eu amo. É uma parte isso também, mas é também uma troca. Vocês me indicam muitos livros. Eu sou muito grata, tem vários autores, principalmente nos últimos tempos, que eu conheci por causa de vocês. Mas também existem livros e existem autores que, não sei, eu não tenho tanta vontade de ler. Então esse vídeo é mais um desabafo, aquela resposta de vocês sempre me perguntando se eu já li esses livros. E também o pedido, porque se você acha que tem algum livro dessa listinha aqui que eu tô perdendo tempo em não ler, se você realmente acha que eu vou amar, comenta aqui. Quem sabe o mais comentado eu leio no próximo mês. A maior indicação desse canal por vocês é Fazendo Meu Filme da Paula Pimenta. A pergunta que eu mais respondo é, você já leu alguma coisa da Paula Pimenta? Você gosta da Paula Pimenta? Você já leu Fazendo Meu Filme? Fazendo Meu Filme é tão à sua cara, você tem que ler! Eu já li um livro da Paula Pimenta, que é esse aqui, e eu gostei, eu achei muito cativante, eu gostei muito da escrita dela. Mas a verdade é que a sensação que eu tenho é que eu, né, 28 anos, ali, né, já tô quase nos 30, não tenho mais aquele vínculo jovem e sei lá, sabe, parece que a história não fala mais tanto comigo. Acho que o que me desanima também é o fato de ser uma série muito grande, e eu já ter pego vários spoilers, muitos comentários aqui, porque eu sempre leio os comentários de vocês, falando com quem ela fica, pra onde ela vai, o que que acontece, qual que é a briga. Então eu acho que, sei lá, eu meio que já tenho uma ideia, sabe, gostosa e divertida. E aquela coisa quentinha no coração, realmente, de jovem desses livros, eu não sei. Segunda maior indicação desse canal é, pelo amor de Deus, Paola, continue a ler After. Muita gente, né, comenta, porque eu gosto desse tipo de romance, essa coisa mais jovenzinha, que tá na faculdade, essa coisa meio de cão e gato entre os personagens, então vocês me indicam muito. Sério, gente, de verdade, se eu for na comunidade de comentários do YouTube, digitar After, tem, tipo, muitos. Eu acho que realmente vocês, né, querem muito que eu fale, que eu indico e que eu comente dessa série aqui. Eu já tentei ler o segundo volume algumas vezes, mas a verdade é que eu peguei ranço. Isso define, gente, peguei ranço do personagem masculino. Eu, assim, eu já tive vários leitores que me mandaram testemunhos, falando o quanto o personagem muda, evolui e amadurece ao longo dos livros, mas eu peguei ranço. E aí, o que que você faz? Eu não consigo ler, gente, de verdade. Eu respeito a série, respeito quem gosta, mas pra mim tem algo ali que não tá certo, tem algo ali que eu entendo de uma forma e que se eu continuasse a série, eu estaria indo contra o que eu acredito hoje, né, quem é a Paola de hoje. Então, não consigo ler, gente. Uma série de fantasia também muito indicada aqui, foi a série, assim, que é mais indicada depois de os livros da Sarah J. Mask, que bom que eu li, obrigado, gente, que eu amei essa autora, é A Maldição do Tigre. Eu tenho uma irmã mais nova, quem acompanha no Instagram sabe, nós temos oito anos de diferença, e quando ela atingiu a idade, assim, ali, dos seus 15 anos, eu comecei muito a encher o saco dela pra ela ler. E aí ela virou também uma grande leitora e descobriu essa série, A Maldição do Tigre. Ela tem os livros inteiros, ela leia. Eu lembro que na época ela pirou, ela queria comprar ursinho de tigre em todo lugar que ela ia, e eu adorava, porque ela falava do livro com uma empolgação, assim, que eu tinha que ler, que eu tinha que ler, que eu tinha que ler. Eu tentei ler o primeiro volume, mas na época não me prendeu, e aí eu fui deixando, sabe? Eu sei que tem o Triângulo Amoroso, eu sei que é uma coisa entre irmãos, eu sei que tem, tipo, aquela coisa meio, né, de área de vampiro, irmão bonzinho, irmão que não é tão bonzinho, e aí tem aquela coisa, e assim, eu acho que exatamente por causa desse motivo eu acabei pegando uma resistência em ler, mas eu amo as capas, eu amo o fato de ser, né, na Índia, de ter essa parte cultural, mas eu acho que da autora eu preferia ler a série do Egito, então eu fico assim, né, ai, preferia ler um, será que eu começo a outra e acabo não lendo nada. Mais um romance que é bem assim, sabe, bem aquela coisa de after, vocês indicam after e indicam esse, que é Meu Romeu, cara, sério, Meu Romeu, Minha Julieta, é tipo assim, são livros que vocês sempre falam, e toda vez que eu faço listas de, tipo, romances clichês, romances com melhores amigos, romances encontros e desencontros, tudo que tem isso, vocês sempre falam desses livros, e tipo, eu tenho muita vontade de ler. Acho que o problema de Meu Romeu e Minha Julieta é que também, mais uma vez, eu peguei muitos spoilers de vocês, vocês comentam, gente, eu leio mesmo, eu adoro, então assim, peguei spoilers aleatórios, eu já sei mais ou menos o que vai acontecer, e eu peguei, assim, o medo do personagem masculino ser muito estilo after, sabe? E aí eu fico pensando, assim, se isso vai me incomodar, se vale a pena mergulhar em um livro de romance que vai contra algo que eu acredito, sabe? Então eu sempre fico assim, ai, e se eu pegar ranço do personagem masculino? E é engraçado, gente, porque, meu, eu nem li o livro e já peguei ranço, como que pode isso? E a última indicação, romance de época, na realidade, acho que ele é mais um romance histórico em si, é uma trilogia, eu até tenho o primeiro volume, eu já comecei a ler o primeiro volume, eu quase, gente, sério, eu quase terminei ele, uma época, e aí eu parei, porque a narrativa tava muito lenta, tava me incomodando, e eu falei assim, ai, não tô gostando, parei, e aí foi ficando, foi ficando, foi ficando, foi ficando, tá parado na minha estante, que é o Cavaleiro de Bronze, é um livro que eu quero muito ler, muito mesmo, eu quero muito finalizar essa trilogia, sim, sabe, eu já vi vários comentários maravilhosos, leitores, né, aqui no canal, que eu confio muito na opinião, porque eu sei que é a mesma que a minha, e que sempre indicam, mas não sei porquê, eu sempre reluto, gente, eu sempre, eu sempre respondo vocês, ai, eu quero muito ler, eu já comecei a ler uma época, mas outra vez, mas eu pretendo muito recomeçar, vou pôr na minha meta, aí toda vez que eu ponho ali na meta do mês, eu, eu olho pro livro, sabe, tipo, não vai, gente, o que tá acontecendo? Não sei, né, eu sei que é uma autora que eu vou gostar, eu sei que é uma história que eu vou gostar, eu sei que é uma história que eu vou emocionar, eu sei que tem um pano de fundo que eu curto, mas, tipo, não vai. Espero que vocês tenham gostado, aí, de acompanhar essa listinha, e agora vem a hora de vocês me ajudarem, tá, agora é a hora de você defender esse seu livro amado, se faz parte dessa lista, e aí, qual que eu tenho que ler? Quem sabe eu coloco ele no próximo mês? Me ajuda, gente, me ajuda, me ajuda e me mostra uma luz, mas, ó, gente, tem que ser aquele que vocês acham que realmente vou gostar, que vocês acham que é a minha carinha, sabe? Gostou desse vídeo? Deixa o seu joinha, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal pra sempre receber as novidades, Todos os livros que eu citei vão estar com o link na caixa de descrições, assim, vocês conseguem ver capa, ver quantidade de páginas, ver quem é o autor certinho, e lembrando também que através desses links, quando vocês compram alguma coisa, qualquer coisa neles, vocês ajudam muito no crescimento do canal. E, ó, um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!